Eu sou a Mia Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo, sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, então conte comigo Talvez hoje eu salve o dia de alguém Vem voar comigo, vem O mundo de Mia Lá sou o Mia e o mundo é meu Brincando com o Fogo Matiz 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 Oi, linda Tá sozinha? Cadê o coelho? Mia? Oi, Hector Eu tava procurando o Matiz Ele estava aqui, mas já foi E levou o cachorro com ele Sério? Ele falou pra onde ia? Não, ele não falou nada Mas estava com aquela cara, sabe? Eu nunca pergunto nada Para as pessoas que estão com aquela cara As respostas nunca são boas Oi, o Matiz está em casa? Não, achei que ele estivesse com você Não encontro ele desde o café da manhã É por causa da mudança pra Londres, né? É, ele tá demorando a aceitar Eu não sei Mas relaxa, eu vou achar ele Mia, quando eu achar ele, fala Fala alguma coisa Ah, bem na hora Eu preciso de uma colher medidora Ah, meia colher de chá Meia colher de chá? Ah, é Foi mal Eu tô meio Dá pra ver que você tá meio aérea Deixa eu adivinhar Matiz e coelho Isso é um quarto de colher de chá Mas valeu Ah, desculpa Tudo bem Eu posso tirar o dia de folga? Não tá sendo fácil pra ele E se tem alguém que pode ajudar É você Então você... Fica longe do sótão daquele lugar O piso precisa de uma reforma Daquele lugar? Do casarão Você tá indo pra lá, né? Como você? Karina sabe das coisas Só toma cuidado Oi coelho Oi coelho E você, hein, Matiz? Tenho que assoviar pra você aparecer? É o que ganho tendo amigos espertos Não deixam passar nada Fica tranquila Eu não vou contar pra ninguém Mas você devia pensar em voltar Seu pai tá preocupado Se ele estivesse preocupado Não estaria me forçando a me mudar Pode voltar a trabalhar Eu tô bem Você não pode ficar aqui, Matiz Claro que posso Não pode não Essa casa vai a leilão Alguém vai comprar ela daqui a alguns dias Tá, mas... Não, você tem razão Mas eu vou achar outro lugar Não pode se esconder pra sempre, Matiz Quer sair pra passear, coelho? Vambora Matiz! E finalmente no momento perfeito A lenda de Santopia Diga a senha Fogo, âmbar e brasa a queimar A ajuda vem do amigo de quem se lembrar Cadê todo mundo? Onchão! Ryoko! Essa não Essa quantidade de fumaça quase nunca é bom A gente pensou a mesma coisa Oi, Mia Oi, gente Chegou bem na hora que vamos descobrir qual é a confusão de hoje Confusão? Onchão! É, eu também, Onchão Ai, não Deixa eu adivinhar Terremotos também? Acertou Deve ser uma ilha nova se aproximando Olha, faz sentido com um oráculo novo Fogo, âmbar e brasa a queimar A ajuda vem do amigo de quem se lembrar Eu gosto de alguma dessas coisas A gente tem que ir lá pra ver o que é É isso aí, vambora Eu espero que pessoalmente não seja tão medonha É, pessoalmente é bem medonha É mais que medonha Medonha ou não, temos que conferir Sem medo E o que eu espera? Vocês também vêm, né? Olha, esse lugar é bem maneiro Pra um de nós é mesmo Procurando pistas? Engraçado que procurar pistas é igualzinho a brincar na lama Checando Não, nada pra ver aqui Peraí Fogo, âmbar e brasa a queimar Eu acho que a gente encontrou muito fogo e brasa queimando Então, estamos no lugar certo pra achar mais um ingrediente Onchão Toma cuidado nessas... crateras? Espera um minuto Isso aqui não é uma cratera É uma pegada Quem deixou essa pegada não é pequeno É, mas eu sinto que já vi uma sim É, eu também não consigo sentir cheiro nenhum com essa fumaça Tá legal, então Temos pegadas assustadoras que levam a uma caverna escura e assustadora Significa que a gente vai por aqui ou por ali Muito, muito rápido É, é Eu sei que a gente vai entrar Ah, 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 ah 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 Yuko, cuidado Ah Entra na caverna, vai, vai Bom, tchau, vem cá É, bem, eu acho que não vai dar pra sair por ali Essa ilha aqui, eu não sou muito fã dela Nem eu Ah Ah Esse lugar é meio bizarro Mas é melhor que explosivo Ah, ah, verdade E mais uma coisinha, Lord Dracon Não, o senhor vai me escutar Hum, bem melhor Eu estou cansada de ser tratada como se eu não existisse Eu sou uma grande guerreira e eu não vou mais aceitar o senhor me ignorando o tempo todo Maravilha, eu sou boa Relaxa Agora, escuta aqui, Dracon Tá letal Atende Que é? Lord Dracon Eu, é Exigio que o senhor preste atenção em mim Se não estiver ocupado E eu sou uma grande lendária Mas que blá 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 é esse aí? Eu não tenho tempo pra isso Eu estou bem no meio de uma broca no Dex e no Rixel Dizendo como eles são incompetentes Estão me ouvindo, não estão incompetentes? Poxa, eu não quero interromper Mas fica aí Você é a próxima Mas, eu tentei avisá-los Fiz tudo o que eu podia fazer A culpa é dele Esse último ataque aos elfos falhou Não minha É pra ficar aí Enquanto eu termino o sermão naqueles dois Eu também tenho que reclamar muito com você, Berrando Como é que é me jogando no mesmo saco que aqueles dois tontos? Não! Não! Fui eu que fiz isso! Por que eu fiz isso? E agora? O que eu faço? Ele vai me ligar de novo e eu não vou atender Ele vai achar que eu o traí Eu preciso De outra pedra falante Politeus Mas ele vai querer diamantes Muitos diamantes Eu vou levar essa pedra Ele nem vai perceber Cuidado! Era pra você ser um cauteloso aqui Eu estava de boa Mas valeu É! Eu te entendo perfeitamente É lindo, mas perigoso Nossa! Essa caverna não tem fim, né? Assim, será que não dá na hora de pensar em voltar e achar uma saída? Pera aí Isso é só um vulcão fazendo barulho, não é? Eu não sei, mas parece até uma... respiração Olha, eu não quero conhecer uma coisa que respira tão alto assim, não Hum, isso é... Ô, Tchau, me ajuda aqui Âmbar! E? Fogo, âmbar e brasa a queimar Agora a gente achou os três Pode ser que aqui dentro esteja um amigo do qual a gente lembre Beleza, vamos continuar É, é, tá legal Eu vou na frente Ah, ainda dá tempo de jogar Eu te falei milhares de vezes, poxa Eu não sabia o que a Gargona ia fazer com aquele graveto brilhante Quando você vai deixar essa história no passado? Nem a garpa Olá, ele está em casa? Ele está em casa? Politeus? Espera Eu só quero comprar uma coisinha. Trouxe diamantes. Seus diamantes não são bem-vindos aqui. Foi por sua causa que eu fui banido da cratera dos elfos. Sua desonestidade me custou uma fortuna. Olha, Deus! Por favor! É importante! Você também está bravo com ele? Olha, eu já vi várias cavernas, mas essa? Essa é a caverna. Eu não sei o que está fazendo esse barulho, mas está perto. Acho melhor a gente se separar para procurar. Se tem um amigo do qual a gente lembra, temos que encontrá-lo. E se tiver uma saída, também temos que encontrar. Mas tentem não se distanciar muito. Um chão! Está vendo alguma coisa? Ai, beleza! Vamos lá, um chão! Essa não! O que me parou? Gurga! Era você que a gente estava ouvindo. Devia ver essa questão do seu onco, hein? Mia! Gurga! Gurgucha! Como é que você está? Estou vendo que ainda está gigante. Um amigo de quem se lembrar. O oráculo acertou de novo. Eu só preciso de uma pedra falante nova. Eu pago a mais. Eu faço tudo o que você quiser. Não estou te ouvindo. Você não está aqui. Nós dois ainda temos um contrato, lembra? Quando o Draycon sair vitorioso, eu vou garantir que ele compre tudo com você e só com você. E do que isso vai me servir se eu estiver respirando aquela névoa da perdição ordinária? Eu prefiro continuar quieto na minha. Muito obrigado. Eu te dou o amuleto do Rixel. Quando estiver com ele, a névoa não vai te atingir. Tudo o que eu preciso em troca é de uma pedra falante. Ainda vai te custar o preço normal. Pedras preciosas. É claro. Legítimas. Está bem. E só mais uma coisa. Você vai ter que me fazer um favor. Uma tarefa. Concorda? Uma tarefa? O Draycon pode estar tentando me ligar nesse instante. Eu posso fazer essa tarefa mais tarde? Ah, que pena. Achei que nós tínhamos um acordo. Não, espera. Eu faço. O que quer que seja, eu faço. Então eu tenho que pegar as pedrinhas desses copos aqui e colocá-las nos outros copos. Se não estiver interessada, eu cancelo nosso trato agora. Não, tudo bem. Custe o que custar, mas vamos logo com isso. Muito bem. Eu vou primeiro. Ah, essa é a sua piscina de lava. Muito legal. Fico feliz de ter mostrado pra gente. Quantas piscinas de lava ela vai mostrar pra gente? São todas iguais. Yuko, olha! Tá bom. O próximo ingrediente deve estar em algum lugar por aqui. Yuko, cuidado por onde anda. Tava tudo na boa. Mas valeu. Ali! Isso! Encontramos! Tá preso na rocha. Não vai ser fácil tirar ela daqui. Um tchau, consegue tirar? Essa pedra é dura mesmo. Você teve uma ideia? Boa! Gongos de fogo. Eles podem derreter a pedra. O quê? Peraí! Não! É por aqui! O que eles estão fazendo? Guga! Se é o plano deles, eu não entendi. Anda, joga logo! Esse jogo não é tão difícil assim. Um verdadeiro jogador considera todas as opções. Ah! Eu acho que eu vou... Não. Não, eu acho que... Ah! Muito bem. Já que seu conhecimento nessa área é incomparável, queria perguntar. Essa ametista aqui é verdadeira? Claramente não. Tem certeza? Olha pra ela na luz. Não chega nem perto. Como é que você pensava que... Bom, eu só queria perguntar. Por acaso, você gostaria de um chazinho de estrume de cogumelos? Ah! Sinto muitíssimo. Essa chaleira é nova, entende? Eu ainda não estou acostumada. Aconteceu alguma coisa? Não. Esse jogo tá ficando mais interessante. Dá pra ver que você é muito bom nele. Assim como você. Podemos continuar? Esse negócio não vai sair daí, tipo, nunca. Guga, você tá bem? O que foi o que deu nela? O que aconteceu, hein? Quem tá aí? Você deve ser unicórnio de onda. Nós somos... A Guga falou quem somos nós? E você sabe por que viemos? Obrigada. Ai, obrigada. Ainda tá quente? Sim, eu prometo. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar Centopia. Queremos agradecer a sua ajuda. Nossa Gregory. A Há aleatória! A T-A-A-A-A-Ne-Ha-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! uma partida, eu prometo não pegar tão leve com você dessa vez. E eu prometo que vou pegar mais leve com você. Ah, eu acho que deixamos uma peça cair. Caiu ali. Sabia que tinha que ter outra saída. Obrigada, Guga. Agora vamos sair logo daqui. Sem ofensa, Guga, mas esse lugar tem muito... cheiro de enxofre pro meu gosto. Ai, pelo visto, eu não vou poder aproveitar esse cheiro com vocês. E você nunca precisa fazer a viagem de volta. Muito sortuda. A parte boa de viver em dois mundos diferentes faz com que eles tomem conta disso, um tchau. Obrigada, Guga. Espero que a gente possa se ver de novo. Tchau, pessoal. Tchau, Mia. Tchau, Mia. tchau, tchau, Mia. Almoço? Não, eu quis dizer, o que tá fazendo? Não posso te forçar aí. Então, eu vou ficar. Vai querer o sanduíche ou não? É sério? Eu nunca brinco com o sanduíche. Não, quero dizer, você vai ficar? Até resolver o que você vai fazer, vou. Pelo menos esse daqui gostou do nosso plano. Parece bom. Pelo menos esse daqui gostou do nosso plano.